Vamos falar sobre o delegado e tudo mais. Olha, no dia em que foi preso o ex-ministro do Bolsonaro, e o Bolsonaro se desesperou completamente, o delegado enviou uma mensagem para o pessoal que fez parte da busca e apreensão, ou seja, para os agentes da Polícia Federal e para outros delegados. Eu vou ler aqui um trecho dessa mensagem e você vai ver que teve interferência direta de gente indicada pelo Bolsonaro da cúpula da Polícia Federal para proteger o ex-ministro Milton Ribeiro. Olha só, o ex-ministro começa a mensagem dele e ele chega no ponto principal. Ele diz, ex-ministro não, o delegado, ele diz A investigação envolvendo corrupção no Ministério da Educação foi prejudicada no dia de ontem em razão do tratamento diferenciado concedido pela Polícia Federal ao investigado Milton Ribeiro. Veja a operação policial como investigação na essência e o momento de ouro na produção da informação barra prova. Ou seja, a parte que você vai lá prender o cara e fazer busca e apreensão é o momento de ouro, que acontece quando você consegue a prova. Então ele é meio surpresa de ir na casa dele e pegar as provas. Aí ele fala, o deslocamento de Milton para a carceragem da Polícia Federal em São Paulo é demonstração de interferência na condução da investigação. Por isso afirmo não ter autonomia investigativa e administrativa para conduzir o inquérito policial deste caso com independência e segurança institucional. Ele está afirmando, eu não tenho autonomia, não tenho independência nesse caso, teve interferência sim, disse o delegado. Aí ele fala, ó, ele fala, manterei a postura de que a investigação foi obstaculizada, ou seja, colocar obstáculos, ao se escolher pela não transferência de Milton à Brasília. A revelia da decisão judicial. Vamos lembrar, o Gil da primeira instância tinha determinado que o Milton Ribeiro, que foi preso onde ele morava em Santos, fosse transferido para a carceragem em Brasília. Ok, a Polícia Federal descumpriu a ordem do juiz e o deixou preso, não em qualquer local onde ficam presas pessoas normais, que não tem foro privilegiado, ele não tem foro privilegiado, lembre-se, ele não é mais ministro. Não, ele ficou preso na carceragem na superintendência da Polícia Federal em São Paulo, lá onde só fica gente muito famosa, numa sala só para ele, com televisão, com tudo do bom e do melhor, com acesso dos advogados, não ficou num local onde uma pessoa normal fica presa. E para o delegado isso, claro, é o sinal de interferência. Aí ele fala, olha, ele continua, ele fala, olha, o principal alvo em São Paulo foi tratado com honrarias não existentes na lei, apesar do empenho operacional da equipe de Santos, que realizou a captura de Milton Ribeiro e estava orientada por esse subscritor, ou seja, pelo delegado, a escoltar o preso atual aeroporto em São Paulo para a viagem à Brasília. Aí ele pergunta, no final, quantos presos em Santos, até ontem, foram levados para a carceragem da superintendência da polícia em São Paulo? Deve nenhum. Só ele teve esse tratamento. Então, a partir daí, a Associação dos Delegados da Polícia Federal entrou e falou que, se tiver alguma interferência, eles iam para cima e também declararam apoio ao delegado. E o delegado continua investigando quem interferiu. Porque, pô, teve interferência? Tá. A quem? Quem foi que interferiu? Tem que saber quem foi. Então, o delegado investigou. A equipe dele investigou, 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 investigou. E chegaram nos nomes. Os nomes não foram divulgados, ok? Não foram divulgados os nomes dos membros da cúpula da Polícia Federal que ele chegou e que ele conseguiu indícios ou provas. Ele não pode pedir a prisão sem indício ou prova. Se ele não tiver um indício ou prova, ele ficaria calado. Então, ele tem indícios ou provas, ou os dois, né? Indícios e provas. De que alguns membros da cúpula da Polícia Federal, gente indicada diretamente pelo Bolsonaro, interferiram para que o pastor ex-ministro da Educação, Rilton Ribeira, não fosse transferido para Brasília. Então, ele já pediu a prisão para a Carmen Lúcia. Aí, acontece o seguinte. Está nas mãos da Carmen Lúcia. Ela pode chegar hoje à noite, amanhã de manhã, agora, enquanto eu estou gravando o vídeo, daqui dois dias, daqui uma semana, e fala, ó, prende todo mundo. Ou ela pode, nos próximos dias, dizer, não, não prende ninguém. Não, vi motivos. Porém, eu duvido que a Carmen Lúcia seja igual o Cássio Nunes Marques ou igual a André Mendonça. Se ela ver que tem, realmente, indício e prova, ela vai mandar prender. E vai ser bomba contra o Bolsonaro. Por quê? Porque eu sei, e você sabe, que quem queria interferir nessa investigação era a gente que o Bolsonaro colocou ali. Por quê? Porque estavam chegando num escândalo de corrupção chefiado pelo Bolsonaro. O escândalo começou com um áudio do pastor, do ex-ministro, né? Também é pastor, do Milton Ribeiro, que vazou, em que ele dizia que o Bolsonaro indicou dois pastores evangélicos para que eles fizessem encontros com prefeitos. E que a prioridade dele era atender os prefeitos que esses pastores recomendassem. Ou seja, esses pastores é quem dizem quais prefeituras vão ganhar verba, vão ganhar dinheiro público. Ou seja, fica na mão desses dois aí todos os investimentos de educação do Brasil. É isso. E aí, o que aconteceu? Eles faziam as reuniões e os pastores pediam propina aos prefeitos. 13 prefeitos denunciaram isso. Alguns falaram no Fantástico, na Globo, um escândalo gigantesco, porque os pastores indicados pelo Bolsonaro pediam propina. Pediam propina em forma de ouro e em forma de produção de bíblias. Quer dizer, usando o verbo da educação para produzir bíblias. E nessas bíblias, eles faziam uma coisa que é um sacrilégio. Eles colocavam foto deles. Faziam autopromoção na bíblia. Quer dizer, você pega um livro sagrado e faz autopromoção. Você vê que os caras são do demônio mesmo. Imagina o cara que pega um livro sagrado para explorar a fé alheia, para fazer autopromoção. É aquele que já dizia na bíblia, né? Os mercadores da fé, que são aqueles que são os mensageiros do demônio. São esses pastores aí, bolsonaristas. E o demônio é o próprio Bolsonaro. Tá. Então, isso começou a chegar no Bolsonaro. Ok. Poucos dias antes dessa operação de busca e apreensão, tem uma ligação da filha do pastor a ele, ou seja, da filha do ex-ministro Milton Ribeiro, a ele, em que ela diz, olha, ó pai, que montou as coisas, e ele fala para ela, olha, eu estava falando com o Bolsonaro, e ele falou que a Polícia Federal pode fazer, ele está com pressentimento de que a Polícia Federal vai fazer busca e apreensão aqui em casa. Aí ela fala, ó pai, eu não estou no meu telefone secreto, não. Eu estou no telefone normal. Aí ele fala, ah, tá bom, eles cortam a ligação. Quer dizer, foram conversar nos respectivos telefones secretos, que é o telefone para os crimes que cometiam, quer dizer, o cara quando é criminoso, ele tem o telefone dele e tem o telefone secreto dos crimes, que é o que a Polícia Federal não pode saber que ele tem. Então, aí eles devem ter tido a conversa. Quando o Bolsonaro avisa alguém que vai ter a operação de busca e apreensão, isso é claríssimo, crime de obstrução de justiça. Se o delegado conseguiu provas de que gente da cúpula, pode ser talvez o chefe da Polícia Federal, o indicado pelo Bolsonaro, pode ser o próprio ministro da Justiça, pode ser, vamos lembrar, quando o Bolsonaro trocou o chefe da Polícia Federal, no final de março, ele tirou o Maiorino e colocou outro chefe, ele promoveu uma mudança em toda a cúpula da Polícia Federal. Ele mudou vários departamentos, departamento de crimes cibernéticos, departamento que investiga pessoas com foro privilegiado, departamento de crimes à corrupção, ele mudou a chifria de quase todos esses departamentos. Isso tudo entrou gente com indicação direta de Jair Bolsonaro. Então, tem uma boa chance, mas assim, gigantesca, de 99% de que as pessoas que o delegado descobriu que interferiram diretamente na investigação, seja avisando o ex-ministro que ia ter busca e apreensão na casa dele, ou seja, impedindo a transferência dele e impedindo, assim, descumprindo a ordem judicial, impedindo a transferência dele para Brasília, essas pessoas foram indicadas pelo Bolsonaro e a casa vai cair. Vai ser bomba, porque se está há 50 dias da eleição, sai a notícia de que o presidente da República e seus indicados diretos interferiram numa investigação de corrupção que envolve diretamente quem? O presidente da República como chefe de um esquema que pedia propina a centenas de prefeitos de cidades pequenas, roubando dinheiro da educação do Brasil. Nós precisamos passar os bolsonaristas nas redes sociais.